Tô aqui com o fermentinho sem alimentar, que eu coloquei uma camada de farinha em cima e ele dormiu na geladeira. Agora eu vou viajar e vou fechar ele bem com durex, tá? Vou fazer isso bem fechadinho, vamos pôr num saquinho. Por hora que tá bem fechadinho, eu ainda vou colocar num saquinho, ó. Pra garantir que não vai escapar, depois eu mostro pra vocês como é que ficou, tá bom? Boa viagem! Bom, acabei de chegar de viagem, tô aqui pegando meu levã na mala, tá? E tudo serve de teste, né? Esse eu deixei ele sem alimentar, tá? Dois dias sem alimentar, então ele murchou bem, tá vendo? Aí eu coloquei uma camada de farinha de trigo bem grossa em cima. Os durex, mas nem precisava. Porque o fato de ter deixado ele sem alimentar, foi o que fez ele ficar quietinho lá. Tá vendo, ó? Ó só. Como é que ficou. Então, sem alimentar é bem seguro, tá minha gente? Mais seguro do que fazer uma alimentação dura nele, tá? Então pode transformar, pode transportar levando na mala aqui. Ó só. Funcionou, não babou nada. Tá bom? Tudo certo. Tá? Agora só alimentar e fazer pão amanhã. Será? Eu encaro? Tchau, tchau. Então, desse dia que eu vou alimentar. Aquela moleza toda. Farinha orgânica e água. Tá bom? Vou a olho mesmo, tá minha gente? Água a olho. E mexe, 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 mexe. Até dissolver. Farinha de trigo. Orgânica. A olho também. E... E é isso aí, é essa consistência aqui, tá bom? E é isso aí, tá bom? E é isso aí. E é isso aí, tá bom? Ótimo, ótimo pra fazer pão, tá bom? Então, gente, fermento pra viagem super funcionou, tá bom?